O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão do pleno que julgou 28 processos na tarde de quarta-feira, 23 de setembro. A sessão contou com as presenças dos conselheiros Valser Norbrás, Fabrício Mota, Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Niro Rezende, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior e Vasco Cícero Jango, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíte. A sessão, transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal, teve a sustentação oral do advogado Rubens Fernando Mendes de Campos, em processo envolvendo a Prefeitura de São Miguel do Passa IV. Você pode rever a sessão no site do Tribunal e acompanhe todas as notícias nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Obrigado.